Fala galera do Cifra Club, eu tô aqui na Expo Music 2016, logo aqui perto da entrada tem um stand maravilhoso em uma comemoração excepcional da Shure, que esse ano completa 50 anos. Eu vou bater um papo tudo com o John aqui, que é especialista de produto da marca, vai falar um pouco dessa comemoração pra gente e também mostrar uma novidade aí, beleza John? Tudo bem? Como é que tá? Como é que tá galera? Tudo certo? Beleza John, conta o pouco pra gente aqui da proposta do stand esse ano, que é comemorar os 50 anos da Shure. Na verdade os 50 anos é do SM58, do microfone, nosso principal microfone. A Shure tá completando 92 anos esse ano, então o SM58 tá com 50 anos, é o mesmo microfone. E a gente lançou uma versão comemorativa dele, 50 anos aqui, vem na cor prata, é o mesmo som, o mesmo mic, versão especial. O SM58 a gente pôs à prova esses dias, aqui colocamos eles pra apanhar. Então aqui ó, esse aqui caiu de um drone de 30 metros, martelou o prego, passou o carro por cima, tá funcionando. Então é incrível, simplesmente. Eu podia ter uma comemoração mais bonita do que essa, John. Agora conta uma novidade aqui pra gente também, que eu tô vendo aqui que tem um equipamento muito bacana pra quem quer fazer gravação, uma coisa mais caseira, não é isso? Mas com uma qualidade extremamente profissional. Exatamente, a gente tem ali a Motive, que é a linha de microfones pra celulares, então eu tenho uma série de modelos, tem o MV88, que é esse aqui, você encaixa no seu iPhone ou iPad, consegue gravar, ele tem duas cápsulas, uma cápsula que você capta estéreo, uma cápsula frontal, diversos padrões polares, tipos de gravações diferentes. Então quem busca uma coisa profissional pra usar num celular, que hoje as câmeras do celular estão top, mas o áudio não acompanhou, então a gente saiu com essa solução super legal. Vem cá, conta um pouco pra gente, a conexão dele aqui, é em quais aparelhos? Então, esse aqui, o MV88, ele é exclusivo pra linha iOS, então ele vai funcionar em iPhone e iPad, que tem o conector Lightning. Eu tenho outros modelos aqui, como o MV51, o MV5, que vão funcionar em outros microfones, em outros telefones, inclusive Android também. Então esse aqui é o MV51, por exemplo, ele é todo de metal, bem robusto, tem uma cápsula condensadora de uma polegada, microfone de estúdio, que você conecta no seu celular e grava onde você estiver. Computador, iPad, iPhone. Ele tem umas proteções ali também, o microfone pequenininho, não é isso? E uma coisa que é muito legal ressaltar, é a qualidade que isso vai ter no produto final, e também o fato, simplesmente assim, de você chegar e conectar no celular de forma fácil. Tem um aplicativozinho, como é que funciona? Exatamente, a gente tem um aplicativo, que é o aplicativo da Shure, é gratuito esse aplicativo, então é só você baixar. Por enquanto ele está disponível na Apple Store, apenas, que como o microfone é compatível pra iOS, a gente está com ele na Apple Store, mas vem novidades aí em breve. Então os androideiros podem ficar ansiosos aí, que tem coisa chegando, tá? Legal. E aqui você tem, como você estava perguntando, você tem um antipuf pra você usar aqui nele também, você tem a Priscila, que você coloca pra quando você vai fazer uma gravação externa, se tem ruído de vento, você encaixa aqui também, e ele vem nessa bolsinha maravilhosa, que é facinho de carregar, pôr na mochila. Legal, então se você está querendo gravar um vídeo, fazer um esquema mais caseiro, só com uma qualidade profissional, fica uma boa dica, não é isso, John? Exatamente, essa é uma excelente opção, o Shure MV88. Então é isso aí, galera, aguardem mais novidades da Shure. Agora vamos conferir um pouquinho da festa, vamos lá! E pra completar essa festa bacana que vocês estão vendo aqui da Shure, galera, eu estou aqui com a banda Alteza, eles que participaram de um concurso pra tocar aqui na Expo Music 2016, e vamos falar um pouquinho disso agora com o B. Brown, beleza, meu velho? Beleza, tranquilo. Galera, agradecendo aí mais uma vez a Shure pela parceria, agradecendo todo o nosso público que voltou, que acreditou na gente, nossos amigos. Estamos muito felizes nessa festa da Shure, e a gente vai voltar pra quebrar tudo aí. Vamos ver um pouquinho do som, então? Vamos, vamos arrebentar, daqui a pouco a gente vai apresentar no palco. Vai ser uma festa emocionante, nosso som autoral, e a gente vai estar aí com força, representando nosso som, representando São Paulo aí. Então vamos lá, solte o som, galera! A vida nos ensina cada dia, a cada passo, que ela é bela ao mesmo tempo, é tão confusa. Não acontecem coisas que não dá pra entender. Tretas, confusões e desafios entre mentiras e verdade. Veio essa loucura da cidade, e seguindo o meu caminho, as existências de perigo. Mas se for com você, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo sem. Mas se for com você, tá tudo bem, aqui e agora. Que bom te ver, que bom te olhar, saber que você está sorrindo agora. Que bom viver, realizar, saber que você está nos meus braços. Você é meu ponto de paz. Você é meu ponto de paz. Que bom que é ter você, aqui e agora. Tchau, tchau, tchau.